Se você tá me assistindo nesse vídeo, você tá vendo o replay de uma live aonde o tema é, o tema é, o seu cachorro é burro, o seu cachorro é inteligente. Na live de hoje, nesse conteúdo, eu vou falar sobre, não existe ou existe cachorro burro ou cachorro inteligente? Por que as pessoas falam, mas o meu cachorro é burro e o seu que é inteligente? E por que as pessoas são assim? Por que isso acontece? E a gente vai discutir aqui e eu vou mostrar pra vocês o que é um cachorro burro e o que é um cachorro inteligente. Então fica comigo que o bicho vai pegar e a gente vai direto ao ponto. Mas antes eu queria dar boa noite às pessoas que estão aqui chegando por aqui pra participar dessa live. Tenham todos uma ótima noite. Se você tá assistindo isso daqui no replay, tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Mas se você tá no ao vivo, seja muito bem-vindo. Então, como é que funciona aqui, gente? Já vamos deixar aqui, se você já é meu aluno, já deixa a nossa hashtag aqui, né? Deixa eu digitar aqui a nossa hashtag. Se você ainda não é meu aluno, você vai entender o que funciona, o porquê essa hashtag, né? Impacto. A nossa hashtag mudou, tá, gente? Atualizamos aqui a hashtag, tá, gente? Depois eu vou contar pra vocês o que vai acontecer, como é que tá acontecendo, tudo que tá acontecendo e tudo que vai acontecer. Mas é isso. Então se você é meu aluno, deixa a sua hashtag aqui, deixa a nossa hashtag aí. Manda o nosso, ó, nosso emoticon também, né? E fala pra mim se você não é meu aluno, se o áudio tá bom e se a imagem tá bom. Se você tá me assistindo por aqui agora, escreve, escreve pra mim o áudio tá bom, a imagem tá bom. Manda um sim, manda um joinha aí, dá uma interagida comigo só pra eu saber se tá tudo bem e a gente continuar. Enquanto você tá escrevendo aí pra mim, e óbvio, vai ter um pelo no meu nariz e ele vai ficar aqui a live inteira. Eu vou ficar passando a mão no nariz a live inteira? Isso é normal, mas vamos que vamos. Eu faço sempre um combinado com a galera, que é o seguinte. Se você tá me assistindo, valeu Jessica, valeu Ju, eu faço um combinado com a galera que é o seguinte. Eu preciso fazer valer a pena esse tempo que você vai ficar aqui comigo, que são alguns minutos aí, né? E pra fazer valer a pena, a gente vai fazer um combinado. Se eu te falar, se eu falar alguma coisa, se eu falar alguma coisa, vou fixar, vou fixar a página do Manual do Cão. Obrigado pela dica, já. Se eu falar alguma coisa pra você, e essa alguma coisa fazer valer a pena, fez valer a pena o seu tempo aqui, fez sentido pra você, você vai fazer o seguinte. Tá vendo o seu dedo? Você vai pegar o seu dedo, você vai vir aqui no cantinho e você vai fazer assim, ó. No coração, ó. Chuva de coração. Faz aí só pra ver se tá, só pra gente testar e eu entender, e eu ver aqui que quando eu falei alguma coisa, rolou, fez sentido pra você e rolou ali uma chuva de coração. O que que é essa chuva de coração? Essa chuva de coração vai ativar aí você, como se fosse algo pra você se lembrar. Já viu, às vezes, as pessoas fazendo isso aqui, ó. Quando alguém fala alguma coisa que vale a pena, a pessoa faz isso aqui. Tem outras várias técnicas, tem uma que é, tem um, às vezes, um elastiquinho aqui, né? Isso é pra ativar ali algo que foi falado, que faz sentido, que fez sentido. Então, a gente ativa esse algo aí, quando você vem aqui, pega o seu dedo e, ó, senta o dedo no coração, tá? Então, a gente vai fazer isso. Faz aí pra mim, faz mais um pouquinho aí, porque isso mostra que o que eu falei pra você fez sentido, beleza? Então, é como se você estivesse me dando um reforço positivo, um petisquinho, porque eu fiz alguma coisa de bom pra você. Show de bola? Tamo combinado com isso aqui? Ó, valeu, muito obrigado, tá chovendo coração aqui pra mim. Espero que esteja chovendo, aí, ó, chovendo coração aí pra você também. Isso quer dizer que vocês entenderam que a gente pode dar continuidade aqui. Combinado? A Ju falou pra gente... É, esqueci aqui, né? EPV, eu vou colocar outra coisa, tá? Deixei aqui fixado sobre o manual do cão, vai ficar fixado aqui. O manual do cão, pra quem não sabe, o manual do cão é o meu programa de aulas, com passo a passo detalhado. Pra você que é pai, mãe, tutor, dono, dono de cachorro, adestradora, adestradora, criador, criadora, veterinário, médico, advogado, dentista, seja lá qual for a sua profissão. Se você não está dentro do manual do cão ideal, manual do cão não é mais ideal, tá? Se você não está mais dentro do manual do cão, você tá perdendo muito conteúdo. A gente tava, não sei se vocês assistiram o podcast que eu participei semana passada, não, terça-feira. Que eu participei na terça-feira, e a gente tava conversando sobre isso, né? Por que que as pessoas sempre deixam pra depois? Sempre deixam pra amanhã, né? E a gente chegou na conclusão que as pessoas deixam pra amanhã porque elas não provaram o quanto é bom ter um cachorro educado, adestrado. E quando elas não provam, né? Elas sempre vão achando que dá pra levar do jeito que tá. E a tendência é sempre piorar quando a gente faz da maneira errada. Mas, vamos que vamos, galera. Tem aqui embaixo, se você quiser maiores informações, também me manda um direct e depois aqui a gente bate o papo sobre isso. Ó, eu vou falar o nosso conteúdo, vou trazer aqui pra vocês o nosso conteúdo e aí vamos fazer um combinado com o seguinte. Pintou uma pergunta? Coloca ela aí. Não deixa passar, não. Não deixa pro final, sabe por quê? Porque no final pode ser que eu não responda, pode ser que passe batido. Então, putz, Rafa, tem uma dúvida sobre isso que você falou. Pintou uma pergunta, já coloca ela. E se eu conseguir ler aqui, que o tico e o teco às vezes é meio lento, né? O tico e o teco, né? A divisão aqui na minha cabeça é meio devagar. Se eu conseguir ler, a gente já mata ela aqui, a gente já fala sobre ela aqui. Se eu não conseguir ler, você fala ela de novo no final. No final eu sempre falo, gente, tem alguma dúvida? Ficou alguma coisa pra trás? E aí você traz a sua dúvida novamente. Chá de bola? Então vamos lá ao que interessa, que o resto não tem pressa. Vamos falar sobre o porquê, né? Antes da gente dar início. Por que que eu escolhi esse tema? Por que que esse tema foi o tema escolhido pra live dessa semana, aonde a gente vai desconstruir o adestramento? Todas as quintas-feiras, às 21 horas, a gente tem um encontro aqui no Instagram, onde eu faço essa desconstrução do adestramento. Em algum outro conteúdo, em alguma outra live, ou em algum outro momento que eu estava passando conteúdo pra alguém, alguém falou sobre isso. O meu cachorro é burro. Rafa, o meu cachorro é burro, o que eu faço pra ele aprender? E aí a gente fez um corte desse o meu cachorro é burro e postou somente a parte do meu cachorro é burro. Não teve a pergunta, não teve a explicação, não teve ali a pessoa falando, né? Teve sim somente o corte ali. O meu cachorro é burro, né? E eu, o Rafa, falando, ó, por que que o seu cachorro é burro ou por que que o seu cachorro é inteligente? Ou, na verdade, como que o seu cachorro é burro e como que o seu cachorro é inteligente? E ali é onde eu explico sobre a parte dos neurônios de um cachorro, né? Então, o que que precisa ficar bem claro pra gente matar aqui, que é o seguinte. A gente fez esse post, aí as pessoas, algumas pessoas, né, que tem ali aquela síndrome do... Ai, como é que é? Síndrome de perseguição, né? Parece que a pessoa, ai, viu ali aquele conteúdo e, ai, foi ofensivo. Gente, não foi ofensivo, eu não estou chamando o seu cachorro de burro ou de inteligente. É uma explicação de algo que aconteceu e a gente fez um corte daquele vídeo e trouxe aqui um conteúdo pra vocês. Trouxe um conteúdo de qualidade, um conteúdo bom aqui, tá? Um conteúdo que faz, que é relevante, que faça sentido pra vocês. E não é uma perseguição. Quando a pessoa se sente perseguida é porque tem alguma coisa aí, tem um negocinho aí atrás dessa perseguição. Então, o que que a gente fez? Fizemos esse corte, subimos esse corte. Mas vamos ao que interessa. Beleza. Quantas pessoas... Ou, vamos fazer melhor. Você que está me assistindo, você acha que o seu cachorro é inteligente? Levanta a mão. Levanta a mão aí. Se você está me assistindo e você acha que o seu cachorro é inteligente, você levanta a mão. Como é que você levanta a mão? Você vai mandar, vai entrar aí no seu celular e vai fazer assim. Você vai levantar a mão. Vai mandar um... Se você acha que o seu cachorro é inteligente, você levanta a mão aí. E se você acha que o seu cachorro é burro, você coloca assim. Você põe um dedinho pra baixo. Então vai, vamos lá. Deixa eu encontrar aqui o dedo pra baixo. Negativo, né? Seria. Beleza. Então vamos lá. A Ju falou que acha que o cachorro dela é inteligente. Levanta a mão ali. Né? E o porquê, né gente? Por que isso? Por que a gente acha que algumas pessoas podem achar que o cachorro é burro? Algumas pessoas podem achar que o cachorro é burro. Olha lá, a galera levantando a mão. A Carol levantou. A Maiana, a Andréia, minha filha é super lady inteligente. A Jéssica falou. Tá? Óbvio, a maioria das pessoas sempre fala que o cachorro é inteligente. Quando a gente pergunta, e aí eu vou falar, vocês vão entender por que a maioria das pessoas sempre vai falar isso. Quando eu faço a pergunta específica pra você sobre o seu cão, você vai falar. Você vai falar que sim, que o seu cachorro é inteligente. Tá vendo? A Cris falou, a Elie falou aqui. A maioria das pessoas falou que o cachorro é inteligente. Todas, né? Falou que o cachorro é inteligente. Agora, quando a gente põe em comparação, não dá pra eu comparar o meu cachorro com o seu cachorro. O seu cachorro com o cachorro do vizinho. O seu cachorro com o cachorro da esquina. Quando isso entra em uma comparação, é aí que pode surgir, ou que chega a surgir, ou que vem surgir o momento do burro. Putz, meu cachorro é meio burro pra isso. Esse é o momento, ou então, quando a gente fala sobre algum comportamento, e esse comportamento é o comportamento inadequado do seu cachorro. Vamos supor, meu cachorro faz comportamento inadequado, tem um comportamento inadequado de latidos excessivos. E Rafa, acontece o que acontecer, ó, acontece o que acontecer, eu já tentei fazer um milhão de coisas, ele não aprende. Eu acho que meu cachorro é meio burro. Gente, vai acontecer essa comparação, ou esse momento de vocês falarem sobre o cachorro de vocês, quando ele não sabe fazer alguma coisa, ou quando ele faz alguma coisa de errado. E, ó, e é aqui o ponto que eu quero chegar, que é o principal ponto. No vídeo, eu explico que existe uma ramificação do neurônio. O que é uma ramificação? O neurônio se expande. Quanto mais atividades a gente der para os nossos cães, quanto mais obstáculos nós colocarmos para os nossos cães, quanto mais dificuldade nós colocarmos para os nossos cães, maior vai ser o aumento de ramificação dos seus neurônios. E aí a gente vai ter um cachorro muito mais inteligente. O que é um cachorro muito mais inteligente? É um cachorro que sabe resolver problemas, pelo simples fato de nós termos colocado dificuldades. Eu estava vendo um conteúdo de um super expert, adestrador, veterinário, tem uma carreira brilhante, o Max Macedo, e ele estava falando, não era um conteúdo sobre isso, mas ele estava falando sobre frustrações. Onde chega o ponto de que uma frustração não é ruim? Se a gente... Quando a gente excede essa frustração. Quando é um problema sem solução. Um problema sem solução gera uma frustração. Se a gente põe problemas para os nossos cães, os quais ele consegue resolver, os quais ele tem a capacidade e a interação ali, ele vai resolver aquele problema, menor, mais fácil vai ser a forma dele sair de uma frustração. Vou pegar uma comparação básica para vocês entenderem como que os nossos cães são inteligentes. Às vezes as pessoas falam assim, vou fazer uma comparação bem básica, só ficou faltando o pote de alimentação. Então, o que as pessoas ficam presas? Se liga nisso, olha como isso aqui vai fazer diferença na vida de vocês. Você tem algumas formas de dar alimento para o seu cachorro, algumas, várias formas. Você pode dar no pote, você pode dar na mão, você pode dar numa pet, numa bola que sai comida de dentro, que eu não vou fazer propaganda para ninguém, que ninguém está me patrocinando, então você pode dar numa bola que sai comida de dentro, essa daqui é a bola do Ash, né? E você pode usar um comedor inteligente assim também, como tem outros que são tabuleiros e assim sucessivamente. Geralmente as pessoas pegam esse aqui, colocam no mais difícil e dão para um cachorro que nunca interagiu com um negócio desse aqui, sempre comeu no comedor, no comedor normal. E aquele cachorro vai ter uma dificuldade e ele chega a ponto de desistir de tentar comida daqui. Ou então, aquele cachorro nem começa, ele nem começa a brincar com o dispenser, né? Com a saída aqui do alimento. Porque o passo anterior, que é o passo da regularização alimentar, está errado. Não foi feito. Está falho. Então aquele cachorro não está com fome naquele momento. Ele nem sabe como funciona isso aqui, ele nem tem interação com isso aqui. E aí a gente tem que voltar um passo e regularizar a alimentação. Mas vamos supor que esse cachorro já está com a alimentação regularizada. Deixa eu me ajeitar aqui que eu estou em casa. Aqui, né? Quando a gente está em casa, a gente fica aqui de boa. Pé na cadeira, né? E aí esse cachorro está... A gente colocou ali para ele comer e ele desistiu. Por que que ele desistiu? Vamos entender o porquê que ele desistiu. Porque ele é burro? Não, não é porque ele é burro. É porque o processo de ensino foi falho. O processo feito e aplicado naquele cachorro foi falho. Porque está muito difícil. Gente, é escola parada. É matemática o negócio. Você não chega na escola e eles te dão multiplicação, divisão, cateto da hipotenusa, quadrado, raiz cúbica. Não! Você chega na escola e eles te ensinam soma, subtração. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. 4. Começa fácil e depois vai dificultando. Sempre começa fácil e depois você põe dificuldades. Então, isso aqui é um nível mais fácil do que o pote de alimentação normal e comum. Isso aqui é um nível mais fácil. Isso aqui é um nível mais difícil. Ou seja, antes de eu entrar na bola, eu tenho que ter passado por um nível antes. E aí, vamos falar sobre o que a gente estava falando. Frustração. O seu cachorro tem que ir aprendendo níveis de frustração. E ele tem que saber se motivar a resolver esses níveis de frustração. A frustração, ela também vai fazer parte de um processo de aprendizagem. E o seu cachorro, quanto maior ele tem capacidade, quanto mais aprendizado ele teve, mais rápido ele sai da frustração. Isso a gente pode chamar e pode falar que é ter um cachorro inteligente. Agora, se você pega uma bola dessa e você dá para um cachorro que nunca teve uma interação com uma bola dessa e ele desiste de comer, aí a gente pode falar que sim, ele é um cachorro burro. Aí, chega ao ponto da parada. Olha o ponto como é importante. A culpa de quem é a culpa do cachorro não conseguir resolver isso aqui? A culpa é do cachorro? Pergunta que eu deixo para vocês. Não precisa responder não, que eu sei a resposta de vocês. Se o cachorro não consegue resolver isso aqui, a culpa dele ser um cachorro burro é dele? Conseguem pegar o que eu estou tentando passar para vocês? Vocês conseguem entender que a culpa não é do cachorro? A culpa é de quem gerou um estímulo, colocou um estímulo, mas não deu passos anteriores, não deu passos, não mostrou processos anteriores. Tudo são processos, gente. Tudo é processo, tudo é passo a passo. Tudo é ligado a isso, tudo vai ter um passo a passo. Tudo vai ser primeiro isso, depois aquilo, depois aquilo outro, depois aquilo outro, depois aquilo outro, evoluiu, evoluiu, não, chegou. Então, a culpa de ter um cachorro burro ou inteligente não é do cachorro. É de quem está por trás do cachorro. Pai, mãe, dono, tutor. Seja lá qual nome se titule. A culpa do cachorro não ser inteligente não é do cão. Ah, mas o meu é de uma raça que não é inteligente. Mentira! Gente, existem estudos feitos com roedores, com ratos, em laboratório, que ensinam eles, né? Esses estudos. Então, são diversos estudos. Mas, e aí a gente vai voltar pra parte de neurônios de novo, um rato dentro, um roedor dentro de uma caixa, de um quadrado ali, de vidro, pra estudos, sem nenhum estímulo dentro, sem nenhum estímulo dentro, ele não faz nada, ele não aprende nada, ele não consegue fazer nada. Um roedor que tem escada, que tem aquela rodinha que gira, que tem um negocinho que tem que segurar, que tem uma caixinha que ele pode subir em cima, que tem um monte de coisas dentro ali, ele aprende muito mais, ele fica mais, eu vou chamar de malandro, tá? Ele fica mais malandro do que o que não tem nada. É estudo, gente. Só que, pra ele aprender a andar na rodinha, o que aconteceu? Ele caiu, ele não deu certo, ele se frustrou. Aí ele fez, deu uma rodada, opa, isso aqui foi legal. Pra ele aprender a subir a escada, ele caiu, ele ficou com medo, ele se escondeu. Pra ele aprender que se ele empurrar aquela caixinha que tem ali, ele pode ir pros cantos, ele pode facilitar uma passagem de um lugar pro outro. Não foi fácil, ele teve que empurrar. Então, o que eu tô querendo dizer pra vocês é, coloquem dificuldade na vida com os cantos de vocês. Parem de ser bebês chorões. Bebês chorões. Ai, que o meu cachorro tá difícil. Ai, que dó do meu cachorro. Gente, olha, se eu vi, amanhã eu vou fazer um reels de uma menina treinando um cachorro. Tô dando spoiler aqui. Vou fazer um reels, né, um react de uma menina treinando um cachorro. Gente, que coisa maravilhosa, que coisa linda. Uma criança treinando um cachorro. Muito bem treinado, por sinal. E aí vem uma pessoa e fala, ei, ai, mas que eu tenho dó de treinar meu cachorro. Eu tenho dó. Pra que que eu quero isso com meu cachorro? Pra ele parar de ser burro. Que a grande verdade é que quem é burro é você. Que tem dó, que deixa a comida à vontade. Que deixa o cachorro fazer o que quiser. Achando que tá fazendo bem pro seu cão. É bom pra um humano, pra uma pessoa que não tem interação social, que não tem atividade física, que não tem atividade mental, que não se desenvolve. É bom pra um humano? Não é bom. Por que que seria bom pra um cachorro? Eu costumo dizer pras pessoas o seguinte. Eu tenho uma aula minha que eu falo sobre isso, que eu falo o seguinte. Você gosta de zoológico? Já foi no zoológico? O que que você acha de zoológico? Escreve aqui pra mim, que você tá me assistindo aí. Escreve aí. O que que você acha do zoológico? Se você acha bom, se você acha legal, o que que você acha do zoológico? Quanto eu tomo aqui na minha caneca dos meus cachorros. Essa caneca aqui não é pra qualquer um não. Essa caneca aqui é só pra galera do grupo de elite. A maioria das pessoas não gosta de zoológico, falar mal do zoológico. Ai, que zoológico isso, que zoológico aquilo. Que zoológico não sei o que, que zoológico não sei o que lá. Só que essas pessoas tratam os seus cães como um zoológico. E eu digo mais, se fosse como um zoológico ainda era bom. Porque no zoológico tem atividade, tem enriquecimento ambiental, tem tratador, tem o biólogo que vai ali estudar, tem o treinador, tem o adestrador. Se fosse como um zoológico era bom. Simplesmente as pessoas tratam os seus cães como se eles estivessem vivendo em um zoológico. Preso em cárcere privado, sem treinamento, sem enriquecimento ambiental, sem um adestrador, sem nada. E acho que aquilo que é a vida do cachorro. Muitas dessas pessoas lembram seu cachorro, a saída do cachorro, né, a saída do cachorro. Meu cachorro sai, Rafa, de carro. Meu cachorro sai, Rafa, uma vez na semana que ele vai tomar banho. Aí aquele cachorro toma banho uma vez na semana. Muitas dessas pessoas que falam mal do zoológico tratam seus cães muito pior do que os animais que vivem em um zoológico. Esse cachorro não pisa no chão, não raspa a unha no asfalto. A unha é sempre cortada no pet shop. Vocês conseguem entender? Esse é o ponto que eu tô querendo passar pra vocês, que eu tô querendo que vocês entendam, que caia a ficha na cabeça de vocês. o quanto a forma como vocês acham que é certo é completamente errada de se ter um cachorro. O cachorro dá trabalho, você vai ter que passear, você vai ter que fazer estímulo. Ah, Rafa, mas eu não tenho tempo. Se você não tem tempo, você não pode ter um cachorro. Ponto. Nossa, Rafa, mas você fala assim, é difícil. É difícil. Um cachorro vai mudar a sua vida. Ah, mas o meu gosta de ficar deitado no sofá. Ah, se coloca no lugar dele. Alguns cães têm essa particularidade. Puta, eu gosto de ficar deitado no sofá. Mas também tem a necessidade de correr, de brincar, de pular, de latir, de ir atrás de outro cachorro. E vocês não dão essa atividade pra esses cães. Então, basicamente, a forma como pensam que é a forma correta não é a forma correta. Outra coisa, não tenho tempo. Gente, como você não tem tempo? Tudo que a gente faz hoje, a gente pode conviver com o nosso cachorro. Ah, mora em casa, meu cachorro fica no quintal. Por quê? Porque o seu cachorro não tem acesso dentro da sua casa. Porque ele é mal educado. E a culpa é de quem dele ser mal educado? É dele? Rafa, você não conhece meu cachorro, meu cachorro é uma peste. A culpa é dele, dele ser uma peste? Eu, quando eu fui pegar a Scully, ela era o filhote mais atentado de todos. Mais atentado de todos. E hoje, ela é o cachorro fenomenal. Quem assistiu a live na terça-feira, o podcast, viu o que eu falei dela, e aí no final, teve até os meus alunos se emocionaram, mandaram mensagem. Pô, Rafa, às 11h30 da noite você fez a gente chorar. E eu me segurei lá pra não chorar também. Fiz o Rafa chorar lá. Às 11h30 da noite fiz o cara chorar. Porque eu falei, mano, porque eu falei, cara, no final, tudo vale muito a pena. Vale muito a pena ter feito. Cara, pensa, meu cachorro vai viver 15 anos. Eu vou viver 15 anos reclamando daquele cachorro que eu não consigo passear, que ele é um saco pra passear, que ele é horrível aquilo ali, que daquele jeito não sei o que. Eu vou viver 15 anos assim ou eu vou viver dois anos, um ano, fazendo ali o treinamento, entendendo o processo, aprendendo o manual do cão, debulhando o manual do cão, aplicando no meu cachorro pra viver os outros 14 anos com um cachorro top. Com um cachorro que tem a capacidade de dormir no quarto com uma criança de um ano e oito meses e não acordar essa criança, não latir, não rosnar, dormir junto com uma criança de um ano e oito meses das sete e meia da noite às sete horas da manhã e não causar. Vocês têm noção disso? Essa é a minha cachorra. Além, eu fui botar o Henrique pra dormir, ela entrou junto comigo no quarto pra botar ele pra dormir, luz apagada, eu saí, ela ficou, tava malandra ela, né? Tá vendo como o cachorro é inteligente? Tava um calor do caramba, o ar-condicionado no 24 lá, ela deitou, filho, e foi 12 horas ali diretão. Não fez xixi, não latiu, não pediu pra sair, não acordou o Henrico. Ele acordou sete horas da manhã, eu peguei ele sete e quinze, ela tava lá dentro. Então, nesses dias que você para, que eu paro e falo, o quanto vale a pena ter um cachorro educado adestrado? O quanto vale a pena? O quanto isso foi bom? E aí as pessoas vêm aqui e falam que o cachorro não pode ser burro, que o cachorro não pode ser inteligente, ou que isso, ou que aquilo. Gente, existe sim cachorro burro, ponto. A culpa é de quem tem, do dono, do tutor, do pai e da mãe, se o cachorro é burro. Se não houve desenvolvimento de neurônios daquele cachorro, a culpa é do dono, do pai, da mãe, do tutor. Se o cachorro é inteligente, a culpa é daquela pessoa que cuidou daquele cachorro pra ele ser um cachorro inteligente. Então, sim, se você em algum momento pensa que seu cachorro é burro para alguma coisa, ou pra fazer alguma coisa, a culpa é sua, você não sabe ensinar. Se você não sabe ensinar, você precisa de uma ajuda pra ensinar. Porque ninguém nasce sabendo adestrar um cachorro. Ninguém nasce sabendo como fazer um cachorro ser educado, ou como ter um cão educado. Assim como qualquer outra coisa que a gente venha a se dispor a fazer. Cara, coisas básicas e simples. Como correr, a gente não nasce correndo, a gente aprende a engatinhar, depois a gente aprende a andar muito devagar, dar passos, e aí a gente cai, se frustra. Tá vendo como a frustração faz parte do negócio? E aí quando a gente começa a correr, aí a gente cai mais ainda. E cai, e cai, cai, cai. Aí a gente se frustra, aí a gente vai de novo. Com o cachorro é igual, galera. Tá? Então, quando vocês pensarem sobre esse assunto, ah, meu cachorro é esperto, não é, é inteligente ou não é, quais foram as dificuldades que vocês geraram para ter um cão inteligente ou não? E o básico, né, que foi falado aqui para vocês, é, para de dar comida no pote. Para de dar comida no pote. É o básico para você começar a ter um cachorro um pouco mais inteligente. Um pouco mais inteligente. Não é que ele vai ser muito inteligente, ah, só que eu parei de dar comida no pote e o meu cachorro já é mais inteligente. Não. Mas é o início. Para de dar comida no pote. Por quê? Quando você para de dar comida no pote, você vai ter que arrumar atividades para propor ao seu cão. Então, uma hora vai ser na petball, uma hora vai ser no comedor inteligente, uma hora vai ser fazendo um adestramento, uma hora você vai fazer um enriquecimento ambiental de um esconderijo, você vai esconder para o seu cachorro encontrar, uma hora você vai fazer uma pista, o que é uma pista? Caminhos ali onde o seu cachorro vai cheirando e vai encontrando ali a própria alimentação. Cada dia você vai fazer uma parada diferente ali para o seu cachorro. Vai dar atividade, isso vai gerar frustração, vai gerar aprendizado, vai gerar inteligência. Daqui a pouco o seu cachorro está mais malandro de todos e tal, mais inteligente de todos. Hoje eu vejo a Scully saindo de problemas, resolvendo problemas. E ter um cachorro inteligente não é que é um cachorro que faz matemática, é um cachorro que sabe resolver problemas sozinhos. Hoje eu vejo a Scully saindo de problemas de formas que às vezes eu não imagino, que eu não penso, que eu falo nossa, pensou muito mais que eu, muito melhor que eu. Outro dia, eu vou contar um caso aqui para vocês. Eu estou morando em uma casa e aqui é onde eu moro hoje, é um condomínio fechado, graças a Deus eu moro em um condomínio fechado, muito bom por sinal. Quando a gente mudou para cá, eu morava no apartamento e a Scully fazia xixi na nossa área de serviço, em cima do Waze, que é aquela plataforma. E quando a gente veio para cá, eu abri a porta e saí da minha garagem e minha garagem tem grama. A Scully não fez mais xixi dentro de casa porque é muito fácil ela fazer xixi fora aqui, né? Mesmo chovendo, na minha garagem tem grama, então ela pode fazer na minha garagem, só abrir a porta ela vai lá e faz. Aí, ela começou, a casa da frente tinha gente que morava, né? E essas pessoas que moravam se mudaram, botaram a casa para vender, ou não sei se era, eu acho que eles moravam, que a casa era deles e botaram a casa para vender, beleza. Nisso, eu comecei a levar ela a fazer xixi lá na grama do lado da casa dessa pessoa, porque não tinha mais ninguém ali. E ali, ela começou a fazer xixi ali. Daqui a pouco, eu soltava a Scully aqui na minha casa e ela ia lá na grama fazer xixi. Aí, gente, compraram a casa, mudaram, vizinhos novos, e eu, tipo, falei, pô, tô trazendo meu cachorro para fazer xixi aqui do lado da casa dessa pessoa. É uma grama do condomínio, mas, cara, vai que essa pessoa acha ruim, ou então já, né, chegou agora e falou, o cara tá com o cachorro solto ali, que não pode, né? Então, tudo bem, o que eu vou fazer? Vou começar a trazer a Scully para fazer xixi do meu lado aqui, né? Beleza. Então, o que acontecia? Eu soltava ela e aí ela ia correndo para lá e eu chamava ela de Scully aqui. Na hora que ela voltava eu direcionava ela para o lugar do xixi e ela fazia o xixi. isso, muito bom, garota. Hoje, eu solto ela, ela já vira, já vai ali na grama onde é o local que eu voltei a indicar para ela, para ela ir fazer xixi. E, gente, isso é um cachorro inteligente que sabe se virar, que sabe sair de um problema, que sabe resolver a parada e que não fica ali batendo cabeça, quebrando cabeça. Muitos dos cachorros têm maus comportamentos porque eles não sabem como sair daquele mau comportamento. Para eles, aquele mau comportamento é o certo, é o correto. Tá? Muitos dos cães é por isso. Gente, como é que está o áudio aí? Porque o meu fone desligou agora. Só com o esquerdo, só. Vê se vocês têm alteração aí. Tá? Então, muitos cães não sabem sair de um problema porque eles não foram ensinados como que eles podem sair do problema. Valeu, Gu. Obrigado. Muitos cães ficam presos naquela roda daquele problema. Tá? É um ciclo vicioso. O cachorro está no problema, não consegue sair do problema e automaticamente a gente vai reforçando aquele problema e reforça, 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 ponto. Cachorro. Podemos se amar de um cachorro que por não ter tido ensinamentos, não consegue sair de um problema, logo, ele é um cachorro. Entendeu? que fique bem claro. Quanto mais nós colocarmos dificuldades graduais, quanto mais colocarmos dificuldades graduais em nossos cães, maior vai ser o aprendizado dele. Maior vai ser a inteligência. Maior vai ser a ramificação neural dos neurônios. Neural, né? A ramificação dos neurônios dos nossos cães. Então, as pessoas ficam presas e elas acham ainda que o adestramento ele é senta, deita, junto, fique o aqui. Gente, isso é o básico do básico do básico. Básico do básico do básico. Quando a gente coloca isso, a gente tem com neurônios ali. Tum! Mil neurônios. Quando a gente coloca o senta, mil e cinco. Quando a gente coloca o deita, mil e dez. Quando a gente coloca o junto, mil e cinquenta. E assim vai subindo. Cada nova etapa, a gente vai aumentando a dificuldade dos exercícios. Por que a gente aumenta a dificuldade dos exercícios? Porque o nosso cão tem capacidade. Se ele não tem capacidade, Rafa, tá difícil de ensinar isso aqui pro meu cachorro. beleza, fica nessa casinha até você conseguir ensinar. Se você não conseguir ensinar, é porque o seu processo de ensino tá errado. E aí você não altera, você não altera o cachorro, você altera a forma de ensinamento. Ou como que você vai ensinar. Que é por isso que a gente faz as aulas ao vivo com os alunos do Manual do Cão Ideal. Dentro do Manual do Cão, o que a gente passa pros alunos? Ó, é assim, assim, assado, tal, tal. Faz lá, aplica. Aplicou. Na aula ao vivo a pessoa vem, Rafa, tá acontecendo XYZ. Vamos entender se a alteração que precisa ser feita é ambiental ou se é do indivíduo ou se é no processo de aprendizado, de aprendizagem. E aí, entendido isso, numa aula ao vivo a gente mata. Traz o caso, vamos entender. Pera aí, tá acontecendo isso, isso, aquilo, aquilo outro. Tá, beleza? Então vamos resolver. Como? Você vai fazer isso, isso, aquilo. Show? Você vai alterar ali a forma como que você tava fazendo pra que o cachorro tenha um aprendizado maior. Pra que ele aprenda aquilo que você tá tentando passar. Rafa, resolvi. Próximo passo, aumenta o chefão, dificulta. Gente, é o Karatê. Faixa branca, faixa amarela, faixa laranja, se não me engano. depois a laranja verde, azul, roxa e preta, né? Eu acho que é assim, não sei se tem a roxa. Mas é Karatê, você vai aumentando, você vai subindo. Né? Desculpa aí quem faz Karatê ou Jiu-Jitsu ou qualquer outra artes marciais que precisa trocar de faixa. Tudo é processo. se você tá apto a subir uma faixa e você tá apto olha isso que louco se você está apto a subir uma faixa ali na arte marcial o chefão vai vir mais difícil. O oponente vai ser mais difícil. Assim como o processo de aprendizado pro cão. Sempre a gente começa em ambientes controlados e depois a gente evolui pra ambientes fora de controle. Gradativamente dia após dia passo após passo. Rafa, tô perdido não sei por onde começar. Não sabe por onde começar? Tá vendo aqui, ó? Esse link aqui, ó. É por aqui que você começa. rafaleixo.com.br barra manual do cão. Manual traço do traço cão. Você vai clicar aí nesse link ou então você vai lá na minha bio. Você vai clicar no link da bio e você vai entrar no manual do cão. Lá você vai entender o passo a passo detalhado scriptado pra você além de resolver prevenir os problemas que o seu cachorro pode vir a ter e ali você vai ter também o passo a passo de como ter um cachorro inteligente educado ensinado comportado aquele cachorro que você sempre quis ter e que você não tem e você não tem não é por culpa do seu cão comprou guia unificada primeira dica que eu dou não é a guia unificada que vai resolver seu problema do cachorro não puxar não é a guia unificada que resolve o problema é ensinamento guia unificada é um material se você não ensina o seu cachorro como que ele deve andar não adianta você utilizar um material pra tentar punir o seu cachorro corrigir o seu cachorro pergunta da Ju aqui não é a guia que vai resolver o seu problema é o ensino você pode comprar a guia que for se não tiver ensino o seu cachorro vai continuar te puxando e outra digo mais até pra usar a guia unificada precisa saber usar as pessoas não sabem usar a guia unificada não podia nem ser vendida guia unificada colar de elo tudo isso não podia ser vendido não poderia ser vendido pra pessoas comuns leigas vocês podem machucar o cachorro de vocês as pessoas não tem noção básica de ter um cachorro esse que é o problema básico o básico do básico do básico é negligenciado por vocês beleza gente e eu ensino tudo isso dentro do manual porque é o ideal o programa de aulas com passo a passo detalhado dividido por temas Netflix a parada pra você entrar ali e ficar preso sabe vou te deixar preso ali no negócio vai aprender tantos tanto 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 você vai descobrir tantas coisas do seu cachorro como que ele vai ser inteligente como que você vai transformar ele num cão inteligente como que você vai fazer isso como que você vai fazer aquilo como que você vai resolver isso como que você vai resolver aquilo mas é muita coisa mesmo o manual do cão não é um programinha simples básico ele é um programa denso ele é um programa pra pessoas diferenciadas que querem sim dar uma melhor qualidade de vida pros seus cães Rafa vou entrar ali só pra olhar tal não entra não perde seu tempo não perde o meu tempo nem o tempo da minha equipe pra ter que devolver seu dinheiro devolver o seu fazer sua devolução porque dentro do manual a gente tem duas garantias uma garantia de sete dias incondicional entrou não gostou sei lá arrumou alguma desculpa pra pedir o dinheiro de volta sete dias incondicional você tem ali tá porque as pessoas hoje arrumam desculpa pra pedir o dinheiro de volta ai Rafa não tenha tempo tá bom cara sete dias eu tenho que devolver o seu dinheiro é por lei e a outra garantia é condicional então entrou trinta dias aplicou não teve nenhum resultado e me provou tem que me provar você entrou aplicou e me provou que não teve resultado em trinta dias a gente devolve o seu investimento e eu falo de boca cheia essa garantia nunca foi utilizada porque quem entra quem entra e aplica tem resultado a garantia de trinta dias nunca foi utilizada quem entra e aplica tem resultado então as pessoas falam assim elas adiam ah não deixa eu não vou entrar porque eu vou ter que aplicar e se eu tiver que aplicar eu vou ter que fazer e aí eu não vou conseguir pedir o dinheiro de volta a gente tem a garantia mas a garantia de trinta dias por aplicação aplicou me mostrou provou que não teve resultado eu devolvo o investimento porém nunca foi devolvido nunca houve a necessidade de devolver o dinheiro pra uma pessoa que aplicou e não teve resultado porque se ela aplica ela tem resultado show de bola alguém tem alguma dúvida fale agora ou cale-se para sempre agora a gente vai fazer o seguinte gente se você ficou comigo aqui até agora vou fazer o seguinte faz um print aí faz um print eu segurando a bola do Ash pet não como é que chama essa bola do Ash pokebola eu segurando a pokebola pokebola é né pokebola vai aí vai o Pikachu eu segurando a pokebola faz um print aí posta nos seus stories marca ali o que que qual foi a a maior sacada que você teve aqui nessa live e me marca que eu vou repostar todo mundo tá bom então faz um print aí e é isso se você tiver alguma dúvida fale agora ou cale-se para sempre e a gente se vê se ouve e se fala aqui nas redes sociais dentro do Manual do Cão Ideal ou qualquer um dos outros qualquer um dos meus outros programas de aula tamo junto galera então é isso eu queria agradecer vocês e já fazer um outro convite avisar vocês que na quinta-feira da semana que vem a gente tem uma convidada especial tá ela vai falar eu não vou contar tá vou deixar vocês aí esperando porque na quinta-feira que vem a gente tem uma super convidada que vai trazer um papo que eu nunca valeu valeu re eu nunca trouxe aqui gente o meu Instagram tem acho que sete anos sete ou oito anos eu nunca falei sobre o que vai ser falado na próxima quinta-feira às 21 horas nunca falei essa convidada que vai falar de uma parada totalmente fora do comum do normal de tudo né eu entrei eu vou entrei em contato depois eu conto pra vocês não vou estragar a surpresa então vejo vocês na próxima quinta-feira às 21 horas tá bom pra gente falar com ela pra gente trazer eu vou trazer ali o conteúdo dela bem diferenciado bem top mesmo tá bom então a gente se vê na próxima quinta às 21 horas se você quiser entrar pro Manoel do Cão tem o link aqui ou então me chama no direct e o grupo do Whatsapp a gente tem um grupo de conteúdo no Whatsapp que não é um grupo aberto tá não fica aquele bom dia boa tarde boa noite é um grupo onde só eu e os administradores que é a galera da minha equipe podem mexer ali e a gente manda os conteúdos quando eles são publicados nas nossas mídias sociais podcast youtube instagram tiktok os conteúdos são todos postados lá e vira e mexe eu posto um conteúdo diferenciado ali também beleza se você quiser fazer parte desse grupo é só você me mandar um direct logo após a live se você tá me assistindo no replay você me manda um direct vai ali e me manda um direct e te fala Rafa, quero participar também tamo junto gente muito obrigado nos vemos então na próxima quinta-feira às 21 horas com mais uma super live todas as quintas-feiras o Desconstruindo o Adestramento um grande beijo a todos vocês e até a próxima se você quiser saber um pouco mais sobre o Manual do Cão sobre o atendimento presencial ah, novidade tem uma novidade pra vocês se vocês quiserem saber sobre o Manual do Cão atendimento individual tanto online quanto presencial hospedagem que mais que a gente tem ali acho que é isso tá tudo lá na minha bio tá é só clicar no link que você vai ser direcionado ah, o método marketing para adestradores o meu programa de faro tem tudo lá na bio só você clicar que a gente direciona você e pra quem é de São Paulo tá pra quem é de São Paulo a partir da semana que vem é a partir da semana que vem nós fechamos uma parceria com a galera da Strix veterinária da veterinária Strix e a gente começa a atender eu e a Anne começamos a atender as quartas-feiras abrimos dois horários lá pra atendimento na Strix pra atender as pessoas que quiserem presencialmente dentro da Strix ali um atendimento do Rafa ou da Anne pra quem tem gato aí a partir da semana que vem começamos o atendimento se quiser saber maiores informações entre em contato comigo ou entre em contato com o pessoal lá da Strix também beleza gente? um grande beijo a todos vocês nos vemos nos falamos e nos ouvimos nas nossas próximas interações tamo junto e até mais fui! Tchau! 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 Tchau!